Não sei mais se prendi, já que a noite foi A bota pedrinho, que hoje tem campeonato Vem lançar comigo, vai ver que eu te expul Acho que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não Tem chocolate, nem de segunda a sexta-feira Já tá treinado, cê pode vir, mas vem agora Me enrola, rebola, na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi A bota pedrinho, que hoje tem campeonato Vem lançar comigo, vai ver que eu te escolacho A bota pedrinho, que hoje tem campeonato Vem lançar comigo, vai ver que eu te escolacho Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Vem lançar comigo, vai ver que eu te escolho Vem lançar comigo, vai ver que eu te escolho Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Vem lançar comigo, vai ver que eu te escolho